Deixa eu trazer vaga pra você de cursos gratuitos. A Equatorial Goiás está com 30 vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz. Os selecionados vão atuar em Goiânia, viu? Podem se candidatar a estudantes que sejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio ou técnico com idade entre 18 e 22 anos. Pra inscrever é fácil, só mandar um e-mail para selecaogoias.com.br Mas tem que colocar no assunto, abre aspas, coloca aí ó, Programa Aprendiz EQTL, que é a abreviação de Equatorial GO, tá bom? Programa Aprendiz EQTL GO. Não perca essa oportunidade pra você ali, ó, então, ó, a Equatorial Goiás com 30 vagas oferecendo ali para os jovens. Muito bacana, 8 horas e 31 minutos.